Conforto, saúde ou tecnologia? Por que optar por um deles se você pode ter os três? Apresentamos o travesseiro NASA UP3 desenvolvido para lhe oferecer três benefícios em um só produto. Primeiro, esse produto lhe proporciona a absorção do peso exercido sobre ele, graças à sua composição em viscoelástico, material desenvolvido pela NASA que se molda aos contornos do seu rosto, aliviando a pressão. Segundo, possui sistema de espuma que forma gomos massageadores, proporcionando um toque macio, confortável e diferenciado, além de facilitar a circulação sanguínea e dissipar o calor, tornando o produto mais fresco. Terceiro, a espuma perfilada, aliada ao viscoelástico, proporciona maior sustentação de altura que os travesseiros de visco comum. Surpreenda-se com o conforto, saúde e bem-estar do travesseiro NASA UP3 e tenha mais qualidade no sono. INSTRUTION EMP reveal INSTRUTION Sincevas .